Com o aumento dos casos do coronavírus no Brasil e no mundo, você acha que você nunca viu, corta a trilha por favor, você nunca ouviu tanto falar de álcool em gel, né? Álcool em gel, álcool em gel, passa álcool em gel, passa álcool em gel, ah, tem álcool aí, não sei o que, nunca. Bem, eu só espero que depois de toda essa pandemia, de tudo isso, que daqui quatro meses, é aquilo que vocês sabem, né? Os infectos estão falando, depois que der o pico, que chegar no máximo, aí depois a epidemia vai. Mas para isso, todos nós somos responsáveis e nós não podemos ser egoístas. Que depois que passar tudo isso aí, que o pessoal continue tendo a higiene das mãos. Que a higiene do corpo, ela começa pelas mãos, meu povo. Só que precisa muitas vezes, num país como o Brasil, que o brasileiro muitas vezes não tem essa higiene pessoal. Não tem. As pessoas vão no banheiro, depois voltam para os seus comércios ou para o seu local de trabalho, pegam na mão do colega de trabalho. Então, que a gente aprenda com esse momento. O álcool em gel acabou virando agora um artigo de luxo nas farmácias. Para você achar, você está achando no teu bairro aí ou não. Só que aí o povo é o seguinte, porque o brasileiro sabe como que é, né? O brasileiro gosta de inventar. Aí vai para onde? Vai para a internet. Deixa eu ver uma fórmula caseira. Aí vai para a internet, que hoje tem tudo na internet. Como fazer álcool em gel? E tem muita informação falsa. E aí o chamado álcool em gel caseiro. Geraldo Luiz, isso é verdade? Isso, o álcool em gel caseiro, ele funciona ou não? Gente, nós conversamos aí com uma especialista. O que eu falo, a informação agora é importante. Essa especialista esclareceu tudo para você. Funciona ou não funciona? Já quer que eu dou na lata? Não funciona. Balança. Ele já virou praticamente um artigo de luxo. É impossível, não acho em lugar nenhum. Álcool em gel. Desde que foi anunciado o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, a preocupação da população é prevenir a doença, que apesar de ser menos perigosa, por exemplo, do que a dengue, assusta. Sem dúvida, um dos itens mais procurados são os bactericidas. Na falta do produto, tem gente já pensando num plano B. Recebi uma receita em casa, pelo WhatsApp, e eu estava pensando em fazer essa receita. Álcool em gel caseiro? Álcool em gel caseiro. Mas será que o álcool em gel caseiro pode ser considerado eficaz e seguro? Pelas redes sociais, em uma das receitas mais compartilhadas, apenas dois produtos são usados, álcool comum e gel de cabelo. O gel de cabelo, ele já não é estéreo também, né? Ele foi feito pelo cabelo. Ele tem ativos que vão competir com o álcool. Então, não vai ter uma eficácia correta. Porque quando nós fazemos em laboratório, ou numa fábrica, faz o álcool gel, numa farmácia de manipulação, por exemplo, ele vai utilizar um gel neutro. Outra fórmula mais elaborada promete fazer o álcool em gel 70, como aqueles comprados em farmácia. Nele, a orientação é utilizar álcool 92, água, carbopol e trieta. Os dois últimos produtos são de uso restrito em laboratórios químicos. Um é um tipo de antisséptico e outro para dar consistência às fórmulas. Segurança não tem nenhuma. Porque para você ter uma segurança que o seu álcool é correto, você tem que ter uma balança de precisão. Você tem que ter as medidas científicas, as medidas corretas. Nossa equipe também percorreu drogarias. Mas, em praticamente todas, a resposta era a mesma. Está em falta mesmo. Estão limitando, né? Por farmácia, entendeu? A quantidade que eles podem distribuir. Nós acompanhamos a reposição do produto em uma outra farmácia. Mas foram apenas 48 unidades. A procura é absurda. A cada 10 clientes, praticamente, vamos dizer, 11, vem procurando álcool gel hoje. E quanto mais raro o produto, mais alto o preço. Hoje chega um aumento de 1.000% tranquilamente. E mesmo assim, sem entrega. Mas, com medo da pandemia, o preço, para muita gente, não é o mais importante. Vou levar dois, porque a gente não sabe quando é que vai ter reposição. E lá se vão as duas últimas unidades de álcool em gel, que acabaram de ser repostas. Foram menos de 15 minutos. E as prateleiras já estão vazias de novo. O jeito mesmo é correr atrás do álcool em gel, que é recomendado pelos especialistas. Nada de receitas que prometem milagres. E nem acreditar em tudo o que se vê na internet. Mas, calma, ainda restam outras alternativas. Quando você não puder lavar as mãos corretamente, lavar a mão, os dedos, entre os dedos, o punho, tá? Você utiliza, por exemplo, de lenços umedecidos. Não aqueles do neném, mas tem uns que tem escrito assim, quando tem antifépto. Aí você pode usar esses lenços. Olha, o Balanço Geral, a partir de agora, como esse programa é altamente popular, graças a Deus, nós temos o povo com a gente aqui, vai estar uma especialista agora para tirar as dúvidas da população. E são muitas as dúvidas. E assim, são as dúvidas mais bobas. São as dúvidas mais simples. E essas dúvidas mais simples, eu acho que são as mais importantes. São as mais essenciais. Que não é o descobrimento da roda. Ah, eu não sabia disso daqui, doutora. Não. É coisa simples. Que se todo mundo fizer, mas fizer mesmo, nós podemos evitar um mal maior para milhares e milhares de pessoas.